Os policiais da 25ª Companhia Interativa Comunitária prenderam na manhã deste domingo 13 de janeiro um casal e duas adolescentes suspeitos de tráfico de drogas nos umidos palmares, zona leste de Manaus. Através de uma denúncia anônima, os policiais prenderam Jânio dos Santos Pires, de 35 anos, Wellington Batista Chaves, de 28, e duas adolescentes em flagrante por volta das 9 e meia da manhã. Com eles, foram apreendidos 2 kg de uma substância desconhecida, 17 trouxinhos de maconha, 3 celulares, 2 relógios, material para embalagem e 7 cordões. Os suspeitos serão indiciados por associação ao tráfico e encaminhados para a cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa e as adolescentes serão encaminhadas para a delegacia especializada em apuração e atos infracionais.